Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo eu não sentia Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão, tão vazia Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta loucura Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo Na doação total, perdidos nas loucuras desses beijos A tarde nos surpreendeu, e no delírio do desejo, nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis, e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão, vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou, porque o nosso grande amor, todos os dias se renova E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo Na doação total, perdidos nas loucuras desses beijos Rapaz, que mano, hein? Alô, Valéria, Haroldo, um forte abraço pra vocês aí Tamo junto, muito obrigado